Aô, 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 aô. Eu vou tomar a namorada dele, eu já tomei a minha decisão. Porque eu sou carinhoso demais Ela é bonita, eu sou bonita Mulher bonita é comigo mesmo Foi desse jeito que falei pra ela Ela deu uma piscadinha pra mim E eu dei outra piscadinha pra ela A piscadinha, meu bem, fique de pé Vamos, se more, não deixe nada pra depois Sai a depressa do porta-malas do Chevrolet Você viaja junto comigo de pôr-de-são hoje E quando ele for te procurar Vai ser bem grande a decepção Só seu perfume que vai encontrar No porta-malas daquele carro Ficar nervoso não vai adiantar Porque você já se mandou comigo Vou ser feliz para o resto da vida Só fiz assim porque, meu amigo A piscadinha, meu bem, fique de pé Vamos, se more, não deixe nada pra depois Sai a depressa do porta-malas do Chevrolet Você viaja junto comigo de pôr-de-são hoje Mais uma vez, ó A piscadinha, meu bem, fique de pé Vamos, se more, não deixe nada pra depois Sai a depressa do porta-malas do Chevrolet Você viaja junto comigo de pôr-de-são hoje Legenda Adriana Zanotto